Teladeto, 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 Teladeto É o pedrinho do Recife, não viaja Teladeto, Teladeto, Teladeto Teladeto, Teladeto, Teladeto Tamo centro, passa a frente Teladeto, Teladeto Como o bonde das amigas, hoje vão cair pra pista Todas elas revoltadas, porque já foram traídas Já tão prontas pra vingança E seu ex pedindo a linha, viu a morena dação Exê, exê Maria A navinha, a sapatinha, vai jogando a co-dranquinha Valecendo até o chão, tudo dá um copo A navinha, a sapatinha, vai jogando a co-dranquinha Valecendo até o chão, como dá um copo Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Eu fiquei, eu fiquei muito louco Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão O DJ vai espantando, o DJ Túnio, o moral de pão amarelo Mais uma do John Jones, não tem jeito Como o bonde das amigas, hoje vão cair pra pista Todas elas revoltadas, porque já foram traídas Já tão prontas pra vingança, e seu ex perde na linha Viu a morena dação A novinha, a sapatinha vai jogando a co-dranquinha Amanecendo até o chão, com o bondão, com a pôrra A novinha, a sapatinha vai jogando a co-dranquinha Amanecendo até o chão, com o bondão, com a pôrra Ela desce, ela sopa, ela joga com pressão Eu fiquei muito louco, ela desce no deijão Ela desce, ela sopa, ela joga com pressão Ela desce no deijão É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi É mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se deixaram